O próximo item tem 14 do processo 48.500, 68.65, 2010, 55. Inserção na resolução autorizativa 2787 de 2011 do cronograma de implantação da UTE Vale do Tijuco 2, localizado no município de Uberaba, no estado de Minas Gerais, e fixação dos percentuais de redução das tarifas de uso do sistema de distribuição e das tarifas de uso do sistema de transmissão. O diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 15 de setembro de 2011, a Companhia Energética de Açúcar e Álcool Vale do Tijuco requeriu fosse inserido na resolução autorizativa 2787 de 2011 o cronograma de implantação da termoelétrica Vale do Tijuco 2, a fim de viabilizar sua participação no leilão 2 de 2011, a menos 3. Em 21 de março de 2012, a Vale do Tijuco, após sagrar-se vencedora do leilão 2 de 2011, requeriu ainda fossem fixados na resolução autorizativa os percentuais de redução a serem aplicados a TUSTE e a TUSTE. Mediante nota técnica, a SCG recomendou o acolhimento de ambos os pedidos. Por meio do despacho 1702 de 2012, a SFG autorizou a entrar em operação comercial da termoelétrica Vale do Tijuco 2. É um relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhor diretores, quanto ao pleito de inserção do cronograma no ato de outorga, eu o considero prejudicado, dado que já houve o início de operação comercial da usina, então não há mais qualquer razão para que se faça a previsão de cronograma na resolução autorizativa, que não tinha tal previsão. Quanto aos percentuais de TUSTE, eu defiro o pleito com a observação de que o benefício vigora enquanto a potência injetada nos sistemas for menor ou igual a 30 mil kW. Passo, portanto, ao dispositivo do exposto, considerando que consta o processo, voto por não acatar o pedido de inserção do cronograma detalhado de implantação da UTE Vale do Tijuco 2 na resolução autorizativa 2787-2011 e fixar na mesma resolução o percentual de 50% de redução na TUSTE e na TUSTE enquanto a energia, a potência injetada nos sistemas for menor ou igual a 30 mil kW. É o voto em discussão. Em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu não acatar o pedido de inserção de cronograma detalhado na resolução autorizativa 2787 e fixar o percentual de redução de 50% na TUSTE e na TUSTE aplicáveis à Vale do Tijuco 2. Próximo item.